Montem a agressão sem um raciocínio e você será o próximo a tombar Clareza na mente sem atos vazios, lutar pela luta, não lutar em dar E somos nós que destruímos entre a fumaça densa Guerreiros em treinamento, guerreiros e não soldados Uma pausa, uma pausa sonhando com a paz de vida Paz antes da luta, da luta que abafa na guerra dos poderosos Senhores donos do luto, donos da munição Apertem mais um jovem contra o muro Dispassam um corpo de angustia na Da-na-na-na 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 E ter a pressão sem um raciocín E você será o próximo a tombar Clarejar na mente sem atos vazios Lutar pela luta, não lutar então E somos nós que destruímos Entre a fumaça dança Guerreiros em treinamento Guerreiros e não soldados E somos nós que destruímos Entre a fumaça dança Guerreiros em treinamento Guerreiros e não soldados Guerreiros em treinamento Guerreiros e não soldados Guerreiros em treinamento Guerreiros e não soldados Que você quer usar a fumaça e não soldados Concentagem para todos os dias Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estava balbuciando sonhos Sem uma noção da realidade Antes eu fazia que não via Depois não via mesmo Eu estava sendo a metade do que sou E que assim era hora de parar Em algum lugar Deixar o processo Se completar Me permitiu Ter um sentimento próprio Sem uma refeja Sem uma imitaxé Sem uma imitaxé Sem uma imitaxé Sem uma imitaxé Fiquei assim Era hora de parar Em algum lugar Deixar o processo Se completar Me permitiu Ter um sentimento próprio Sem uma referência Sem uma imitaxé Sem uma imitaxé Sem uma imitaxé Ah Comprensado, louco, unido, incompreendido e fadido Fujo como um rato e me escondo em pensões De imobilias que muda a vez E janelas que visitam lugar nenhum Meus ouvidos sangram, meus olhos explodiram Tirem essa televisão daqui Nada que eu disse, sequer foi ouvido E agora que contei na língua fora Eles querem saber minhas razões E agora que contei na língua fora Compreendido e fadido Fujo como um rato e me escondo em pensões De imobilias e muda a vez E janelas que visitam lugar nenhum Meus ouvidos sangram, meus olhos explodiram Tirem essa televisão daqui Nada que eu disse, sequer foi ouvido E agora que contei na língua fora Eles querem saber minhas razões E agora que contei na língua fora E agora que contei na língua fora E agora que contei na língua fora Transcrição e Legendas Pedro Negri Contra todos os sentidos Nasce uma razão clara e mentirosa Aclamada nos quatro cantos Por uma nação inconsolada Eles permaneceram calados Por pouco tempo Não suportaram Sua identidade E a boca morta De frases vaciais Lindamente vaciais Eles renasceram Suas flores, as latas e lixo Suas flores, as latas e lixo Contra todos os sentidos Nasce uma razão clara e mentirosa Aclamada nos quatro cantos Por uma nação inconsolada Eles permaneceram calados Por pouco tempo Não suportarão Sua intimidade E a boca morta De frases vaciais Lindamente vaciais Eles renasceram Suas flores, as latas e lixo 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 Grande a última crítica social, radical surgida Rebringa detalhadamente uma terceira opinião Somos puros, simples aparências Não conseguimos nos lembrar dessa obsessão Tentamos nos posicionar no mundo Este é um princípio que ultrapassa Todas as manifestações do estilo Matituamos na superfície Somos puros, simples aparências We still had the blankage on our shop 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 Hoje a última crítica social, radical surgida Rebringa decoradamente uma terceira opinião Somos puros, simples aparências Não conseguimos nos lembrar dessa obsessão We still had the blankage on our shop 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 Somos puros, simples aparências Somos puros, simples aparências É a desícania Comemorar da verdade De cada som um espelho quebrado, há três linhas para elas que se escondem em mim Pra cada chute um milhão de hipóteses, a torre dos condenados não consegue tombar E a miséria que penetra busca a mente, aos olhos inocentes os avisados E o problema que nos põe inconscientes, a mecer da grande mão manipuladora Somos soldados refutados em comboio, mercenários necessários da morte de todos nós Pedimos a conta e pagamos por isso, esse arco envenenado que bomba a voz Nos envoltamos ao senão dos meninos, aos picos mais elevados e aos pactos teatrais Nada concholador, não massageia sua vida alegre Que só condenar, não recupera ou te devolve Nada concholador, não massageia sua vida alegre Que só condenar, não recupera ou te devolve E a miséria que penetra busca a mente, aos olhos inocentes os avisados E o problema que nos põe inconscientes, a mecer da grande mão manipuladora Nada concholador, não massageia sua vida alegre Que só condenar, não recupera ou te devolve Nada concholador, não massageia sua vida alegre Que só condenar, não recupera ou te devolve Olha aí E aí É só condenar, nãoProduce Eu faço, Deus lazo da expanding Porque eu falo sempre Falou sempre Muist nothing Afinal de todo Você terá sobre isso Amém Mineta A CIDADE NO BRASIL Põe-se misericórdia, eu roguei seu nome em vão Renasci das cinzas do inferno, pra combater sua podridão Bando de merda, engravatados, durmam com os anjinhos Já sugaram o sangue do povo, pra caminha sonhar com as verdinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos vienas que choram vindo, a voz profunda do lamento Está amordaçada Controladores de mentes, últimas invenções para nos enganar Pelo orgulho e ganância, viciados no poder Bunhas e seus cargos vitalícios Vão construindo seus maus oleos, as custas do seu trabalho, do seu sofrimento Querem preservar a ignorância do povo, para se prevenirem O processo que exulta a misericórdia e sua revolta A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Pela insuficiência dos governos Minha verdade é modificada Minha liberdade é invadida Agressão, humilhação Abuso do poder totalitário Ditadura, humilhação, humilhação, humilhação O Brasil e seus coronéis 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 O Brasil e seu coronéis, humilhação, humilhação, humilhação O Brasil e seus coronéis, humilhação, 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 hum Os coronéis do Brasil, os seus coronéis Os coronéis do Brasil, os seus coronéis Todo mundo parece que é um certo Nos olhos eles dizem, são melhores do que eu Mas dentro deles eu não vejo nada Inerço no sentido, nublado de razões Iniciaram solidão Inacabável, invencível tristeza De fatos perigosos Proliferação dos géridos da realidade Imbatível arma Que nos envolve Não tenho mais nenhuma ilusão Não nasci pra ser forçado a nada Não quero me adaptar Não quero saber se o mundo é bom viver Eu quero viver do jeito que eu sou Eu quero viver e foda-se o resto Eu quero viver do jeito que eu sou Eu quero viver e foda-se o resto Não tenho mais uma ilusão Inacabável, invencível tristeza De fatos perigosos Proliferação dos géridos da realidade Eu vou te dar uma espécieira, que eu vou te dar uma espécieira E que o fim levou a sobredade evolutiva? A sanidade não levou a nada A marcas nas pernas, os traços do chicote A matia perdeu os seus filhotes Suas mães estão soltas e os vão para a lua Seu sofrimento pagar Até estar e dar Mas se preocupe com a morrer É uma espécie de oxígeno Novo em torno ao seu Acabou muito rápido É uma espécie de oxígeno Ouvi aquele grito, grito de desespero Cobrando o desesperado Grito de mulher, de um filho perdido E mãos aporrentadas Suas mães estão enlouquecendo Suas mães estão enlouquecendo A terra escalar e pra natureza falhar Não vou lutar com você A terra escalar e pra natureza falhar Não vou lutar com você A terra escalar e pra natureza falhar Aqui neste pogueiro, com este colchão no chão A TV desligada, minha grita na mão Destruo o começo do século As grades de esconderão Os altos farejam o dinheiro E eu só saio com a escuridão Subindo em esplendor De uma lâmpada quebrada E uma base na molhada Nessa poxa de lama Dando-se a vinais A disputa pelo dinheiro Pelo dinheiro É sempre pelo dinheiro Tudo que eu sei É tudo que eu tenho Mas para este mundo Eu não tenho valor nenhum Não, eu não quero essa toquicina Não, eu não quero essa toquicina É pra eles conseguimos pra nada Sou um cachorro morto Na beira da estrada Não, eu não quero essa toquicina Não, eu não quero essa toquicina Não, eu não quero essa toquicina Pra eles não sigo pra nada Sou um cachorro morto na beira da estrada Não, eu não quero essa toquina Não, eu não quero essa toquina Não, eu não quero essa toquina Música O perigo entre os seus olhos, amor ferido mais cicatrizado Véias feridas, fechadas com cimento Você jogou o seu vento no tempo, agora desta raiva cultivada Rompe os filêncios, ensine o tratador Me torturando, me dirigindo a culpa, jogando o sal e minha ferida aberta Faça sua veia e aperte dor e verde Minha, minha, minha hemorragia não estaca a sua dor Minha, minha, minha hemorragia não estaca a sua dor Minha, 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 minha hemorragia não estaca a sua dor Minha, 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 minha hemorragia não estaca a sua dor Filho perúdio entre os teus olhos Amor finito e morte caprizado Velhas feridas fechadas com o cimento Você jogou o seu vazio no tempo Agora gosta a raiva cultivada Rompe o silêncio, chãozinho e fratador Me torturando, me dirigindo a puta Jogando chão, me merda e me da perda Faz isso a feia e aperto, me torne quente Minha, minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória Minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória Minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória Minha, minha memória Não está com a sua dor Minha, minha, minha memória